Música Estamos em direto do Festival Eurovisão e Kibir. Olá, então, estamos aqui para celebrar o Internacionalmente com o Arnaldo Marco Rolo e este que se afasta de mim. Então, eu vou passar aqui ao meu colega. Bom dia, eu sou o Federico. Este é o meu colega Thomas, que está sempre a machetear o Federico Homes. Olá, meus...